Bom dia, louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua valorosa companhia. Como você reage com relação a quando os problemas te sufocam? Você é capaz de acreditar que Deus sabe do endereço da sua casa, conhece os problemas mais íntimos do seu coração, você consegue acreditar que Deus te chama pelo nome, que você não é só mais um na multidão ou mais uma na multidão, mas Deus se relaciona pessoalmente com você. É sobre isso que eu quero falar na palavra de hoje e é uma palavra que sem dúvida nenhuma merece ser compartilhada. Por isso, compartilhe agora, dá um pause aí no vídeo, compartilha já nos grupos que você participa, no WhatsApp e no Facebook. Aperta o joinha agora para você não esquecer. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, aperta aí no inscrever-se e deixa o seu like, tá bom? Dá o seu joinha, que Deus te abençoe. Se você precisa de bíblias ou livros, a maior livraria cristã do Brasil, Livrarias Família Cristã, tem o link delas aqui na descrição do vídeo, no box de informações. Clica aqui para você conhecer as muitas novidades e tem promoção essa semana, hein? Tem muita coisa boa com preço ótimo, as bíblias inclusive. Então clica no link aqui das Livrarias Família Cristã e que Deus te abençoe e te recompense. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento das Livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 139. Vamos ler só dois versículos. Versículo 1 e versículo 8 Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 8 Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Essa palavra hoje eu entendo que ela tem uma direção específica para aquela pessoa que está assim, sentindo-se esquecida ou com a sensação de que não é digno, não é digna e Deus não vai olhar, Deus não vai dar bola para isso. Você já está assim com aquele desânimo, pensando assim, ah, Deus nem vai se importar com isso. Essa palavra é especialmente para dizer para você, isso mesmo, para você. Não foi você que pediu para Deus falar com você? Deus fala pela sua palavra. Olha, Deus nunca, repito, nunca está indiferente às nossas dores. Deus conhece todas elas. Deus conhece as que aconteceram, as que estão acontecendo e aquelas que ainda estão para acontecer. Deus conhece toda a nossa vida, conhece o nosso coração. Deus sabe o endereço da nossa casa. É por isso que eu gosto de dizer às pessoas, quando você quiser que Deus fale com você, não precisa sair procurando profeta por aí. Não precisa ficar correndo atrás desse ou daquele para receber uma palavra de Deus, não. Deus, quando quer falar conosco, Ele fala ao coração e Ele sabe o endereço da nossa casa. Mas claro que é bom, às vezes, a gente buscar conselho aqui ou ali com pessoas sábias, pessoas que podem nos orientar. Mas pessoas íntegras, pessoas boas, que possam nos ajudar sem nos extorquir, sem nos explorar. É muito importante você estar atento a isso. Tá bom? Deus nunca está indiferente às nossas dores. Mas às vezes, essas dores têm um propósito. Sabe? É mais ou menos como a vacina. Se você tem um filho ou filha pequena, você já deve ter sentido uma dor terrível de ter que levá-lo ao posto de saúde, a unidade de saúde para tomar uma vacina, daquelas de agulha e daquelas que dói. Aí você estende o bracinho daquela criança tão frágil e você, sabe? Parece que dói em você aquela vacina. Mas você sabe que é necessário. Porque se ela não tomar aquela vacina, ela vai se tornar vulnerável a todo e qualquer tipo de vírus, de enfermidade. Então você suporta ver a tua criança passar por aquela dor, sabendo que aquela dor vai produzir nela resistência para não sucumbir, não adoecer diante de algo que possa trazer uma dor muito maior. Então o nosso Deus, não é que Ele não está vendo o nosso sofrimento. Às vezes, não está na hora dEle nos tirar desse sofrimento porque ainda não fomos moldados, ainda não fomos vacinados. E olha, eu aposto que você conhece pessoas que mesmo tendo sido, entre aspas, vacinadas contra algumas coisas, elas continuam caindo, às vezes, no mesmo erro. Conhece ou não conhece? Então, eu também conheço. Mas Deus nunca está indiferente às nossas dores. Agora, às vezes, tem pessoas que também sofrem calada e faz de conta que não tem ninguém por ela e fica quieta, está sofrendo, está gemendo, está chorando, mas não admite isso a Deus. Às vezes, não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, o que está acontecendo? Olha, tenha coragem de reclamar com Deus. Tenha coragem de dizer para Deus que está doendo, que está difícil. Não fique, às vezes, com essa máscara de que está tudo bem enquanto você está sofrendo. Peça ajuda, inclusive, para pessoas, pessoas que você conhece, pessoas que você sabe que podem te ajudar. Não adianta querer ser forte diante de algumas situações, não. Tem situações que nos tornam frágeis mesmo, sabe? Tem horas que a gente tem que chorar, tem horas que a gente tem que desabafar. E olha, sabendo disso, sabendo que Deus, Ele nos conhece, Ele sabe onde nós estamos, eu quero desafiar você a não apenas crer que Deus vai te tirar daí, mas você se colocar de tal forma, assumir uma postura, não de uma derrotada, de um derrotado, mas a postura de alguém que já recebeu a notícia de que o seu cativeiro, o seu deserto, a sua luta, já tem uma data pré-determinada para terminar. E você levanta a cabeça e diz assim, isso vai passar. Logo, logo, isso vai terminar. O meu Deus sabe disso e Ele vai me tirar daqui. Continue, continue caminhando porque a vitória vem. E olha, se você quiser ouvir a voz de Deus, ore, clame, peça a Deus porque Ele vai falar com você. Nem que Ele tenha que enviar alguém para falar com você. Eu me lembro de uma experiência que eu estava triste, eu estava amargurado, angustiado. Sabe aquele dia assim que você já acorda mal e eu estava orando e aí eu senti vontade de ir para um lugar, mas um lugar assim bem distante da onde eu moro. Lá perto de um ribeirão, eu fui numa mata e ali eu comecei a conversar com Deus e eu falei, Senhor, eu quero muito que o Senhor fale comigo que o Senhor me dê um sinal. Pois olha, não demorou cinco minutos, apareceu num lugar deserto onde as pessoas não têm costume de estar indo, apareceu justamente um casal, uma pastora e um pastor para falar comigo. Eram amigos meus que também tinham uma certa predileção por ambientes assim e eles resolveram, os que estavam passando pela rodovia, resolveram chegar ali, sentir um desejo de ir ali. Esse desejo que eles sentiram, eu sei o que que é. Foi o Espírito Santo convidando-os para ser instrumentos na minha vida. Ali eles estiveram comigo, nós oramos, Deus me fortaleceu e eu continuei a caminhada. Foi como se eu tivesse com muita fome e eles tivessem me trazido um alimento e trouxeram a palavra de Deus e com esse alimento me fortaleci e pude continuar caminhando. E isso pode acontecer na sua vida também. Para isso, nós vamos orar agora. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, infinita misericórdia, eu me achego diante de Ti clamando que o Senhor venha falar, que o Senhor venha trazer direção, que o Senhor traga um sinal, manifeste algo na vida dessa pessoa para que ela saiba que o Senhor está olhando por ela, que o Senhor a conhece, que o Senhor está vendo essa situação e o Senhor quer trazer solução para isso, que o Senhor quer curar, que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer restaurar, que o Senhor quer levá-los à vitória. Meu Deus, que eles possam sentir a Tua presença e saber que o Senhor ama cada um deles. Meu Deus, que eles sintam esse amor. Pai querido, faça com que cada pessoa que me ouve agora sinta a Tua presença e assim possa glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém! Por favor, agora já aperta o like, compartilhe o link dessa palavra, deixe um comentário aqui, escreve o seu testemunho, pedidos de oração aqui nos comentários. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu quero indicar esse vídeo para você, esse que está aparecendo aqui agora. Clica aí, eu tenho certeza que Deus também vai falar com você por meio dele. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. eu desejo que um milagre aconteça na sua vida hoje.